Olá, meu nome é Hermes, se você tá bem, se você tá legal, eu quero saber... Bom, se você me conhece de outros canais, provavelmente você vai estranhar você ter caixa de paraquedas aqui. Porque isso aqui é um canal onde eu posto vídeos sem edição e vídeo que com certeza não vai trazer interesse de ninguém. Porque são vídeos de coisas que eu encontrei no meu passado, coisas que estão acontecendo no meu presente, enfim, coisas que eu quero me lembrar daqui a um milhão de anos, no futuro, quem sabe. Então, se você tiver interesse em continuar assistindo os outros vídeos, seja muito bem-vindo. Caso contrário, eu vou entender se você quiser ir embora. Mas se você quiser assistir alguns vídeos muito legais, dá uma clicada aqui, ó. Tá vendo? Porque daí você vai ser redirecionado para o meu canal, que é um canal legal do YouTube. Tá bom? Então é isso. Beijo, tchau, me liga, beijo!